Salve rapaziada do canal VHDvando Baixo, beleza, tudo bem? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É, eu sei, eu tô com cara de sono, tá de noite, 10 pra meia-noite aqui em São Paulo, uma noite fria pra caramba, 14 graus e meio. Pra quem é do sul vai falar, imagina, tá calor, não tem problema, aqui em São Paulo 14 graus é frio, é gelado. Bom, tô saindo aqui pra fazer um videozinho rápido, vocês estão vendo, tô gravando até com o iPhone mesmo. Tô saindo pra fazer um video com o S3, finalmente conseguiu fazer algumas maldades no carro. Vou encontrar o Draquinha daqui a pouco e ele vai explicar pra vocês qual foi a draquinagem que foi feita aqui pra que o carro ficasse bom. O que eu posso adiantar é que o carro melhorou quase um segundo no 100-200 e melhorou muito no geral. O Draquinha vai explicar melhor o que ele fez aqui. Então a gente tá indo pra lá, vou encontrar ele agora no posto, pra aproveitar e medir alguns tempos. Eu tô levando o Drag, né, tô levando o Drag aqui comigo pra fazer umas medições de tempo. Então antes de mais nada, rapaziada, clica aí embaixo no botãozinho do like, se inscreve no nosso canal. Agora a gente tem, além do S3, a gente também tem o Unão, né, o Unão. E inclusive quem já deu o apelido foi o Draquinha, se você aprovar esse apelido, coloca aqui nos comentários. Ele colocou que é o Hugo do Vitoruno. Hugo do Vitoruno. Coloca aí se você gostou da brincadeira dele aí. E agora a gente tem esses dois projetinhos, ainda a Tiguan, que é mais da minha mulher. A gente tá pra fazer umas maldades nela, mas eu ainda não decidi. No final do vídeo eu vou contar qual vai ser a próxima modificação que a gente vai fazer aqui no carro, tá? Tem uma modificação que vai ser feita amanhã. Amanhã eu vou largar lá pra fazer. Acompanha até o final do vídeo que eu vou contar pra vocês, beleza? Então bora lá. Deixa o pau ir quebrando aqui. E daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Salve rapaziada, já estamos saindo aqui. Já tô com o drag posicionado aqui. Vou conectar ele agora com o celular. O Draquinha já tá ali na frente. Eu já vou fazer uma passada aqui. E em breve eu conto aí pra vocês. Inclusive, rapaziada, é o seguinte. Essas medições de drag, essas paradas aí, vocês não vão ver aqui no vídeo, obviamente. Mas se vocês quiserem ver, Entrem no nosso clube de membros, que vai ter lá esses vídeos, essas postagens, etc. Desde que a gente abriu o clube de membros, não muitas pessoas aderiram. E a gente tá soltando esses conteúdos diferentes lá, tá? Então fica à vontade aí. É só assinar. Saiba que você, além de assinar, você também tá ajudando o canal. E também tá ajudando na nossa causa com os animais lá que eu comentei com vocês. Que 50% de todo o meu AdSense que eu ganho nesse canal vai pra causa animal. E eu ajudo ali várias ONGs e vários locais animais que precisam da ajuda, beleza? É uma causa aí que eu tô fazendo, que eu gosto muito de ajudar. Já ajudo desde sempre. E agora resolvi espalhar isso aqui pro YouTube também pra incentivar vocês, beleza? Bom, rapaziada, vou fazer uma puxadinha aqui só pra ver esses 100-200 aí. Quer dizer, esses 0 a 100, vamos ver aqui. 1, 2, 3 e... foi. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... É, o carro nitidamente tá mais forte, velho. Nitidamente mais forte. E agora no posto pra dar uma checada nas coisas. Já fizemos algumas puxadas. O senhor Draquinho está aqui. Tudo bem? Boa noite. Conta aí pra galera aí o que você fez aí, que o pessoal tá... Ah... Ah, eu vi que tinha uma coisa rolando aqui, ó, descobri. Tinha um pouquinho mais de pressão. Agora tem um WMI pra refrigerar tudo. Pra quem não sabe, isso aqui é o WMI, tá? Ele funciona da seguinte forma. É uma bomba, uma bombinha que faz... Que joga numa linha de... Vamos dizer, de combustível. Água e metanol. Qual que é a principal funcionalidade disso aqui? Tem duas funções. A primeira é... É... Então, quando você usa essa mistura entrando no motor, você consegue enfiar um pouco mais de pressão e um pouco mais de ponto no carro. Seu carro aqui... Os S3 geralmente precisam andar com bastante pressão, né? Uhum. Pra render bem o carro pesado, 4x4 e tal. Então, como anda com bastante pressão, tende a esquentar muito o ar. É... O seu carro, como a gente queria fazer um negocinho mais legal, queria fazer um estágio 2 mais mais fortinho, né? Esse é uma saída boa. É... Não é um... Não é um... Um... Uma parada usual, né? É... Não é muito pra uma pessoa comum. Porque é chatinho, assim, a gente vai completando toda hora. A instalação é meio delicada. Então, exige alguns cuidados. Isso é o pelo do pelo, né? Isso é o carro ficar... Inclusive, rapaziada, a gente andou lá na arrancada que eu falei pra vocês, ó. Gastou bem pouco, tá? Tipo, tava cheio e gastou isso aqui. Eu tô andando bem pouco o carro, dá pra ver a marcação aqui, ó. Ele tá mais ou menos aqui. É, como eu falei, a gente tá usando só pra refrigerar, né? Então... É o menor bico de todos, né? Isso. É o menor injetor possível. Outra coisa legal é que ele deixa o carro constante, né? Você acelera o carro à noite no frio igual tá hoje, acelera durante o dia no calor. O carro sempre se mantém... E... Mantém constante. É bom lembrar... Eu tava meio relutante pra colocar porque eu tive no Golf. E o Golf, a instalação do jeito que foi feita, vazava um pouquinho. Então, ficava um pouco de cheiro de metanol e água dentro do carro. Água não tem cheiro? Só cheiro de metanol. É... Então... Então, assim... Eu tava um pouco receoso. Esse aqui, mano, foi perfeito. A gente instalou na armada. Foi perfeito. E, tipo, a instalação foi muito bem feita. E não deu zero cheiro, zero nada. Zero vazamentos, mano. Então, não tem o que falar. E aqui no cofre ficou, tipo, muito bem feitinho. A gente vem passando ele por baixo de tudo, né? Nossa, esse pessoal tá roçou. É, acho que eu não puxei o frio. É. Ele vem passando por dentro dos acabamentos, né? Lá do porta-mala até aqui. Isso aqui, na minha opinião, é o item mais importante do kit WMI. Porque é o seguinte. Ele tem uma controladora. Ela lê a pressão de trabalho da turbina. E ela que decide quando a bomba vai injetar a mistura aqui pro motor. A leitura é feita por esse carinha aqui, ó. Bem na entrada da TBI aqui, ó. Tem esse boost tap. E aí essa mangueirinha aqui capta a pressão. E vai pra controladora. Isso. E aí o que acontece? Você concorda que tem essa mangueira? Essa mangueira tá vindo aqui pra admissão, né? Ela fica na pressurização. Certo. Então tem um caminho aqui, né? Então, o que acontece é... Existe um tempo entre... Aí imagina que você tirou o pé do acelerador. Parou a... Acabou a pressão de turbina. Passou a ter vácuo, né? Quando você tirou o pé do acelerador. Existe um tempo entre o carro... Entre a controladora parar de ler pressão. Ela parar de injetar. Tem esse combustível na mangueira. É combustível, não. Essa mistura de WMI na mangueira. Então é ruim. Você tirou o pé do acelerador. Ela tende a continuar injetando mais. Essa válvula aqui é uma válvula de segurança. Uma válvula de uma via. Então ela recebe um sinal elétrico aqui. Abre e fecha conforme o comando da controladora. Então quando você tirou o pé. Acabou a pressão de turbina. Na hora ela fecha a válvula. Na hora ela para de injetar. Então você não tem... Você vê vários carros que tem kit WMI. Que tem calço hidráulico. Perde o motor. Quebra o bloco. Porque entra um monte de... Muito mais WMI que deveria. E acaba danificando tudo. Então isso aqui é por seguranças. Que marca que é essa daqui? Snow. Snow Performance. Todo mundo fala que é muito boa essa daí. Top. Então o kit é da IEM né. O reservatório da IEM. A bomba que injeta é a IEM. É tudo kit IEM. Controla do IEM. Só esse kit da IEM não tem a válvula. Ela tem como um opcional. Ah tá. Entendi. Nossa o cara põe o opcional. Justamente o que quebra o motor. É. Poderia cobrar um milhão de dólares. Para você não perder o motor. Animal. Cofezinho está bonitinho. Não fica nada. Muita alteração. Muito diferente. É. E agora o próximo passo. Quem sabe é vir uma turbina aí. Não sei né. Talvez né. Se já tiver uma lá. Parado a sobrando. Se já está lá. Então rapaziada. É o seguinte. Esse kit vem com três bicos injetores tá. A outra coisa que a gente fez. Foi colocar o charge pipe né. É isso. O charge pipe. O que que é o charge pipe? É toda a linha de pressurização do ar. Até a entrada do bocal. Do. Da TBI aqui. Então acho que o único que não trocou. Teve um que o. Trocou os daqui. Trocou só o da. É. Porque tipo. Aquele ali não faz muita diferença. Eu tinha o kit completo. Mas a gente. E aí o que acontece. Aí já tem o furinho pronto lá. Ele já injeta o WMI ali embaixo. No bico ali embaixo. E esse daqui do boost tap. Faz a leitura. Tá. E aí foi colocado o menor bico de todos. Porque como o Draquinho disse. É só para refrigerar. E manter o carro constante. Não é para alimentar. Como é o caso das BMW. É. N55. Entre outras. Que precisa alimentar. Talvez seja o caso. Com a turbina nova. Talvez para alimentar um pouquinho. Mas provavelmente não vai usar o último bico. Que é o maior de todos. Que a galera usa. Talvez use o intermediário. A gente vai descobrir. Daqui para frente. E aí. Baixamos o tempo de. O melhor tempo desse carro. O melhor tempo desse carro. Nos 100. 200. Tinha sido 10. 7. Agora ele baixou. É assim. Isso. Em outro lugar. Em outro. Aqui em São Paulo era 11. É. Era tipo. Cara. Acho que o melhor tempo que foi feito. Foi tipo isso aí. 10, 9 e 11. Foi o melhor tempo. Acho que era 11 e 11. Aqui. Aqui em São Paulo. É. Outro que a gente fez foi 11. É porque tudo depende. Puta. Esse daí de 10, 9. Acho que foi feito num dia que estava tipo. 10 graus. Tipo assim. Em uma condição muito diversa. Que não é a de São Paulo normal. E aí. Agora o carro. Tipo. Em uma condição já mais tranquila. Apesar de hoje estar um friozinho. Está 14 graus. O carro fez 10 e 0. Então a gente estava dizendo. Ainda baixou um segundo. Um segundo no 100. No 100. No 100. E o 0 a 100. Não só pelo WMN. Por tudo que a gente fez. Ah sim. É. Exatamente. De injeção. De fez outras coisas. Aumentou um pouco mais a potência do carro. Porque esse carro aqui. Lembra que quando você pegou ele. A gente mediu no Dino. Eu falei. Cara. O carro veio bem no Dino. A gente logou no Dino. Vinha a pressão. Estava legal. Ah. Lembrando. Antes veio 335 no Dino. E agora está com 347. 347. É 346. Não lembro. Enfim. Mas a questão é que o carro era bom no Dino. Mas na rua era muito fraco. Lembra? Eu andei com você e falei. Cara. Tem algo de errado aqui. O carro está com 1,2 kg na rua. Está errado. Aí a gente fez mais algumas modificações. Mais algumas maldades. Agora o carro está trabalhando com 1,7 kg. Bem mais avanço. Né? Uhum. Tudo isso somado. Agora o carro está bem rápido na rua. Uhum. Até teve um outro dia no passado. Que você foi fazer uma ultrapassagem. Um outro cara veio do ladinho. Se desaceleraram junto. E ele andou na frente. Isso. Eu não consegui fazer ultrapassagem nesse caso. Aí no outro dia. Com essa configuração. De novo. Você foi fazer outra ultrapassagem. O cara veio. No mesmo momento. E não conseguiu. Aí eu ultrapassei. Aí eu ultrapassei. Exatamente. Foi um caso bem adverso. O que acontece às vezes. Mas o carro ficou rápido. Tipo a. Oitavo de milha. 7. Se você estiver fazendo 7,6 né. Lá na arrancadinha. Fiz. Só quero uma arrancada subidinha. É. 7,6 no oitavo de milha. Considerando que você está com uma roda enorme. Tem esse detalhe rapaziada. O 0 a 100. A gente não conseguiu medir muito. O que acontece. Essa roda é mais pesada. A massa dela. A área dela é maior. Então tudo. Não ajuda. Para fazer um 0 a 100 melhor. E mesmo assim. Meus 60 pés. E o 1 oitavo de milha na arrancada. Foi bom. Por incrível que pareça. O que tem que lembrar. Que esses pneus. Estão já meia vida. Eles já são relativamente velhos. Meia vida não. Um monte eles projetaram. Ah sim. Não, não. Mas os de trás. Os de trás. Os que eram de trás. E agora estão na frente. Até que está bom. Mas os de trás ali. Estão bem ruins. Então assim. A roda mais pesada. Essa roda se não me engano. Pesa 10,5 kg. Cada uma. Então. É. Não sei. Isso aí a gente vai ter que ver depois. Mas enfim. O 0 a 100. A gente não conseguiu chegar. Num número muito bom ainda. Por conta disso. A partir do momento que a gente voltar. Com as rodas originais. Ou até umas rodas 18 mais leve. Com os pneus PS4. Da Michelin. Aí sim. A gente vai chegar em números muito bons. No 0 a 100. O carro está distracionando hoje. Bem provável que vai melhorar. O 100 200 também. O 100 200 também vai melhorar um pouco. Provavelmente. Não. Devido ao peso menor do conjunto. Sim. Aí sim. Pode ser que melhore. Pouquinha coisa. Mas uma coisa legal no WMI. Não sei se você lembra. Mas o dia que eu medi o carro. Não estava frio igual hoje. E o tempo foi bem parecido. Bem parecido. Não. Deu para ver nas puxadas. O carro ficou sempre nessa casa aí. Isso que é bom no WMI. O carro está constante. O carro está constante. Não corre o risco. Por exemplo. De eu sofrer uma ultrapassagem. Em algum outro dia. E o cara conseguir me ultrapassar. Entendeu? Já é esse que é o mais importante. Sim. Sim. A gente já conhecia as limitações do carro. A gente fez uma meta bem realista. Falou. O carro tem que andar nessa faixa aqui. Tem que dar tanto de potência. Tem que andar assim na rua. Atingimos a meta. Agora. Dobrar a meta. Agora espera que eu vou mijar. Pera aí. Ó. Demais. Logo após eu ter resolvido o problema fisiológico. A gente está saindo para fazer um log aqui. Nossa. Essa lanterna na minha cara. Eu estava até pescoçando aqui. Para ver se eu conseguia ver o que eu estava fazendo. Então. Vamos no mesmo lugar de sempre. Sim. Por que você não tem de aqui? Porque não vai iluminar porra nenhuma. Então. Vamos no mesmo lugar de sempre. A gente já logou outras vezes. E a gente logou todos os passos do carro. Sim. Do jeito que estava com o intercooler. Depois agora. Com tudo montado. Puta. Eu não vou logar em tempo real aqui. Porque o outro notebook que loga acabou a bateria. Mas eu abri o log daquela outra puxada que a gente fez. Que serve de referência. Foi no mesmo lugar. Tudo bonitinho. Então. A gente mostra tudo depois. Mas. O log já está feito. Bom. Essa puxada eu vou fazer no S. Só para a gente. Para ver o que muda. Não. Está no manual. No manual? Tá. Bom. O Dracca estava me falando. Geralmente no meu GTI. Eu trocava a marcha com 6.000. 6.200 RPM. Por conta da LS38. Não chegar o momento que ela já não fazia mais diferença. E. Nesse aqui agora. Ele falou que dá para segurar até uns 6.5. Esse aqui é? Vamos seguir. Vai que eu vou filmar. Para você der 120 a gente para. 1, 2, 3, 1. Aqui é exatamente onde. Ó. Deu. É onde a medição NHRA. Onde 1,4 de milha. Castelo. Dragway. Não. E o pior é que aqui. É exatamente plano. Toda vez valida o drag. Isso é ótimo. Não. É uma referência. Bom. É bom é medir sempre no mesmo lugar. Que não tem problema. Aqui a gente costuma sair. Deixa eu arrumar aqui a minha mão. Aqui a gente costuma sair. Parado né. E como o limite da via é 100. A gente vai até mais ou menos uns 100. 110 no máximo ali. Já freio em seguida. Sim. E aí. Enfim. Dá para ter uma referência boa de 0 a 100. E dos gráficos aqui né. Porque dá para engatar até quarta marcha. Você. Você lembra. Que olhando o seu carro. Quando acelerava antigamente. Ele batia um quilo e dois. Um quilo e três na rua né. Lembro. Lembro bem vagamente. É isso aí. Isso aí. Mais ou menos. Aí olha que da hora. Aqui é. É terceira, quarta, quinta marcha. Sim. Peraí deixa eu tirar. Tem muita informação aqui. Que é terceira, quarta, quinta marcha. Rotação. Então acelerador terceira trocou. Acelerador quarta trocou. Acelerador quinta trocou. Aí o laranja. É a pressão alvo de turbina. E o branco é a pressão atual. É. Para ver alguma coisa. Você vê que as marchas mais altas. Como tem mais carga. Ela passa um pouquinho. Depois ela tende a se juntar. Nesse momento aqui. O carro. O que ele faz? Ele vê que vem muito mais pressão de turbina. Ele está fechadinha na borboleta. Para controlar o torque. Mas você vê que acompanha bem, né? O requisitado acompanha bem o atual. Aí você vai falar para mim. Pô, então por que você não sobe o target? Que é a curvinha laranja aqui. Pede para ele vir mais pressão de turbina. Eu fiz isso. E por incrível que pareça. Neste carro não mudou nada. Com mais pressão em alta. Por quê? Acho que provavelmente a turbina já está fora da faixa de eficiência dela. Então faz ela girar mais. Só que. Essa pressão a mais que ela girou. Gera só aumento de temperatura. E não gera mais rendimento. Entendeu? É tipo. A gente chama isso de saturar, né? Tipo. Satura, né? Isso. E outra. Você coloca a turbina em uma condição de risco maior para ela, né? Entendi. Para de vibrar. Exato. Só para você ter uma ideia de pressão aqui. Bate 26 psi de pico nas trocas. Caindo para 21 psi em alta. Em quase 6.500 RPM. Então, puta. É 1,7 kg caindo para 1,5 kg. Mais ou menos. Está bom demais. É. Eu queria um pouquinho mais que 1,7 kg. Acho que dá 26,7 kg. de pico e caindo para 1,5 kg em alta. Está bom, né? Muito bom. Pelo que era. E é nítido a diferença do carro andando em alta. O quanto o carro é mais rápido. Então, tipo. É 1 segundo no C200. Parece pouco, mas é um absurdo. Sim, isso na rua traduz uma carreta. Tipo, sei lá. É um carro e meio doido de diferença. Aliás, depois você tem que ir lá e a gente filma ele no Dino. Porque eu passei ele no Dino, mas você não estava lá, né? Você estava viajando. Sim. Aí eu fiz tudo que tinha que fazer. Passei no Dino lá, mas acabei que eu nem filmamos, né? Mas a clorra ficou bem legal. Sustenta bastante em alta. Boa, boa. Por isso que o carro rende bem até em alta. Muito, muito, muito bom. Bom, rapaziada. Se não foi pelo vídeo aí, pela explicação do Doraquinho. Só que eu sei que vocês gostam bastante pelo review aí do que vocês viram. Que eu li nos outros vídeos, né? O cara, nossa, que aula. Por isso que o cara é foda. Teve até uns comentários aí, né? Que eu mandei pra vocês, não viu? Eu não vi nada não. Mano, depois eu vou mostrar. Se você falasse de você, você não ia perder tempo, né? Isso é louco. Mano, esse comentário eu falei, não é possível. É zoeira. Deve ser alguém conhecido que fez um negócio desse. O editor vai zoar a gente, é óbvio. Mas, enfim, com certeza é conhecido. Bom, rapaziada. É isso aí. O carro melhorou muito. A gente vai continuar melhorando ele. Talvez a gente consiga colocar a turbina logo mais aí. E vamos ver... Quanto você acha que vem no 100-200 com a turbina nova? 9? É. Ah, cara. Eu acho que é uma meta boa. Ó, se a gente enfiar 100 cavalos de roda aqui... Não, não vai enfiar. Não vai vir 100 cavalos. Vai vir 50 cavalos de roda, eu acho. 50 cavalos de roda vai tirar 0,6. 0,6? É. Eu imagino isso aí. Eu acho que entra na casa dos 9. Se entra na casa... 9 baixo. Vamos pôr a meta. 9 baixo. Se for 9 baixo, tá ótimo. Porque o que acontece? Meu GT S38 fazia 9,5. Se fizer 9 baixo... É mais rápido que é. Já tá mais rápido que esse carro. Mas tem que fazer as outras boladinhas, aliviar um peso aqui. Ah, sim. Ah, é. Eu falei pra vocês que eu ia contar no final do episódio qual que seria o próximo upgrade, né? Na verdade, não é bem upgrade, mas é alívio de peso e isso vai traduzir em ganho de velocidade. A gente vai tirar o abafador intermediário do carro, que é bem pesado. Além do ronco ficar muito mais bonito e muito mais alto, também vai aliviar bastante peso. Você falou que pesa uns 10 quilos, né, o intermediário? Eu acho que sim. Então, mano, 10 quilos é bastante coisa. Aí você vai numa arrancadinha, arranca um step, arranca um banco e etc. Você já alivia um monte, já alivou 40 quilos de peso do carro, que é muita diferença. Muita diferença mesmo. É quase que andar com passageiro a mais. Bom, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da explicação e tudo mais. Não esquece de dar o joinha, de se inscrever também e deixa os comentários aqui embaixo seu do que você quer saber, as dúvidas e etc. Beleza? Tamo junto, valeu e aí. Falou.